Fala galera, Ziegfeld na área! Hoje para trazer mais um vídeo do nosso querido Bleach Brave Souls, e galera, acho que eu falei demais no último vídeo, ou nos últimos, e hoje é aquela atualização da semana com poucas coisas para se falar. Então, vamos entrar no game e ver o que sobrou para a gente conversar, e detalhe, surpresinha no final, então vamos lá! Bom, então galera, começando com um evento que eu já falei, que é o Spirit Hunter, que vai estar dando aquele acessório 4 estrelas, ou seja, galera, hoje já está no finalzinho do evento, quase aí, ele começou no dia 21, vai terminar dia 28, e como eu já tinha dito, ele está dando muita coisa boa, então se você correu e conseguiu pegar todos os itens, parabéns, eu já consegui na minha conta principal, nessa conta secundária que eu já estou quase completando 600 pontos, e é claro, se você não pegou ainda, ainda dá tempo, correr atrás do prejuízo, e tentar pegar esses itens aí, que na minha opinião, valem muito a pena. Então, vamos lá! Mais um ótimo evento, te garantido 20 orbs, dividido em 4 partes, sem contar os orbs, no decorrer do evento, recebidos por pontuação, que são vários mesmo. Além de estar com uma ótima loteria, que inclui tickets mais 2 e mais 3, power hearts, e vários drops de tickets para char barra acessórios, esse evento permite que você consiga o Spirit Cane, acessório 4 estrelas, que aumenta a estâmina ESP de cada atributo. Bom, então, observação, o efeito máximo é de 14%, desde que o seu acessório esteja equipado em um char de seu respectivo atributo, ou seja, ele dá normalmente 7, mas se equipar em um personagem da cor exata, vai dar o dobro, no caso 14%, certo? Tem gente que já está com mais de 1k de pontos, mas o evento é fácil, tendo limite apenas de 600k. Aproveitem! Então, detalhe, galera, tem gente que termina o evento e continua fazendo porque o drop dele está muito bom. Então, vale a pena continuar fazendo ele mesmo depois de ter terminado. Então, estão aí os Super Spirit Canes, né? Muito bons! Eu gostei muito deles, galera! Aqui tem alguns personagens 3 estrelas dropáveis, né? E é isso aí! Esse foi o evento que eu já falei e falei de novo, né? E de novo, galera, né? Agora, temos aí a volta do nosso querido Aizen, Aizen, Rogioku, ou Rogioku, né? Que é o tanto difícil de falar, mas olha aí, esse evento de Summons, galera, Summon Atributos, no caso, o Roxo, está vindo com o Shinji, Aizen e o Slaziel, nossa, Slaziel Laporro, Slaziel Laporro, pois assim, essa é a chance de você se arriscar e pegar Aizen. Lembrando que o próximo atributo Summon será Speed. Olha só, galera, isso aqui que eu achei interessante do post de Josué, que além de estar falando sobre os personagens atuais, ele também já traz o próximo Summon Atributo que vai vir, que vai ser com o nosso querido Ishigodangai, ou seja, você que é Aizen, ok, mas lembre-se que o próximo Ishigodangai e o dobro do mês é Tag Team Parte 2. Então, mais espadinhas vindo aí pra gente, né? Portanto, avaliem bem antes de sair gastando seus orbs, olha aí, Josué dando aquela dica parceira. Então, vamos ver as características do Shinji aqui, olha aí, Shinji, 6 estrelas, 1 espada. Galera, esse Shinji, ele é assim, ele ficou ali, né? Melhorou bem do que ele era antigamente, porque ele tem Frenzy aqui, então ele fica até que interessante. Um Visor de aí roxo, né? E tem Dodge, as atributos tá mais ou menos, né? Bem pra menos do que pra mais, mas é um personagemzinho ali que até dá pra usar. 3 roguiokus, ou roguiokus, certo? E 9 hat game, facinho, 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 né? Shinji aí é tranquilo. Aí o nosso querido Aizen, né? Quem não viu, veja agora, eu tenho o vídeo também exatamente do Aizen, o guia de personagens do Aizen, e eu vou deixar, deixa eu lembrar, aqui ó, nos cards aqui em cima, hein? Se você quiser, é só clicar e veja o vídeo dele. Então, um ótimo personagem, né, galera? Não tem uma habilidade a mais, porém, esse personagem é muito bom pra matar boss, e pra fazer PvE, e pra fazer PvP, e pra fazer tudo. O Aizen é bom demais, galera. Ele realmente dá muito dano, e, cara, dá quase pra dizer que ele é um boss killer, de tanto dano que dá o especial desse bendito. É realmente muito bom, né? E, ó, os atributos dele eu não falei, mas são ótimos, né? E, claro, ele é, assim, eu considero um tanto difícil, né, de deixar a árvore dele no máximo. O Yama eu acho que é o mais chato aqui de pegar. O Aizen nem tanto, mas o Yama, realmente você tem que preparar uma equipe pra poder ir lá pegar ele, né? Dito eu, digo eu, né, com o meu Jushiro, que eu tô lá trabalhando nele ainda, né? Mas é isso aí, galera. Então, pra finalizar, o Aporro. Aporro. Ele até abreviou que fica mais fácil. Aporro, em vez de falar essa desgrama aqui do começo, né? Aporro, galera, é um personagem muito bom, né? Muita gente acha que ele é um personagem ruim, porém, ele é bom sim. Também aqui, ó, com o Frenzy, né? Incrase Strong Attack Hits, vai bascer duas vezes com os Strong Attack, dá um dano bom. Tem uma death bem alta, né? Ele tem uma death bem legal e ele ainda é um personagem de Dodge, né? Que, às vezes, dá pra equipar ele de várias formas aí, ele vai ficar muito bom. E são dez maioreszinhos, que eu também não considero fácil, mas, né, fazer o quê? Bom, é isso aí, galera. Esses são os eventos aí que estão rolando no game, né, atualmente. E eu vou, aqui no Facebook, eu tenho uma notícia pra vocês. Olha aí que beleza. Galera, pra quem não sabe, nós temos um evento dentro do canal chamado Co-op da Galera, certo? Co-op da Galera é uma participação entre eu, Zig, no canal, com vocês inscritos jogando um co-op, sendo filmado e indo parar aqui no próprio YouTube, aqui no canal. Ou seja, nós, né, nosso canal, junto com os grupos do Facebook, criamos um tipo de sorteio, onde, se você quiser participar deste co-op, eu vou deixar também aqui, ó, o último co-op aqui nos cards, aqui em cima, que a gente fez, né, com três participantes aí, que são inscritos do canal e também fazem parte do grupo do Facebook, tá? E participaram comigo no último evento. Galera, se você quiser participar, simples, basta entrar aqui, ó, no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que é o link do nosso grupo, né, o grupo Omega Play Bleach Brave Souls, que é esse daqui, olha só, a capinha aqui bonita, né, Omega Play Bleach Brave Souls. E lá, a primeira publicação que vai estar de cara, que ela está fixa, é exatamente essa daqui falando do co-op da galera. E se você quiser participar, basta simplesmente fazer como a galera toda fez. Só colocar aqui, ó, quero participar. E aí, eu vou dar um número da sorte pra vocês, como vamos fazer aqui o primeiro, só pra vocês verem como eu faço. Normalmente, olha aqui, ó, Guilherme Souza Lima. O Guilherme Souza Lima, ele não falou, quero participar. Olha só, Guilherme, você não falou, quero participar. Ele só falou, já estava na hora mesmo, ou seja, ele não é o 1. Quem é o 1 é o Manuel, aqui, ó. Número 1, Manuel. Número 2 é o Júnior. Meu Deus, aí, ele vem falar comigo aqui? Pera aí, não fala comigo agora, não. Então, aqui, ó, 2 rapidinho, 2 e a rinha aqui, ó, 3 e assim por diante, tá, galera? Então, eu vou dando um número pra cada um de vocês, é um baita trabalhão. E no final de tudo, provavelmente lá pro final de semana, pro fim, né, do domingo ou talvez na segunda, acabam as inscrições pro co-op da galera e eu executo o sorteio. Executando o sorteio, no mesmo dia eu posto os 3 finalistas ou os vencedores. E aí, assim que eu terminar, postar lá os vencedores, no caso os finalistas, vamos marcar o horário exato pra nós jogarmos esse co-op da galera. E aí, depois, ele vem ao ar, né, dependendo de quanta coisa tiver nele. Lembrando, quem normalmente morre, ganha uma lápide no vídeo ou até uma zoelinha a mais, entre outras coisas. Mas, galera, tudo pode acontecer e, como eu digo, assistam os vídeos de co-op da galera. E não só co-op da galera, todos os vídeos de Bleach, se você tiver alguma dúvida sobre o Bleach, e se você também quiser rir um pouco com qualquer outro game, o canal tá aí, cheio de games pra vocês. Certo, galera? Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje. E o que eu vou fazer aqui é entrar no Spirit Hunter, enquanto eu vou falando com vocês, na verdade, me despedindo de vocês, galera. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal se você não for inscrito, participar dos grupos, porque também, o grupo que eu usei pra fazer todo esse post é o grupo Bleach Brave Souls BR. Então, galera, a gente se vê no próximo vídeo, hein? Entrem nos grupos, participem do co-op da galera e vamos jogar. Valeu, galera! Tchau, tchau! Risa-go-ma-ru Na verdade, eu não comprei esse carinha ainda, acho que eu vou comprar ele.